Na perspectiva de discutir como ainda hoje o racismo está presente e como a luta do movimento negro permanece necessária na sociedade brasileira, a Media Play Comunicações escolheu 13 filmes que tratam da temática no ambiente escolar ou na educação de forma geral. São histórias presentes que nos auxiliam a desvendar a origem dos preconceitos e dar mais passos para que o país possa vencê-los. O documentário Cultura Negra, Resistência e Identidade de Ricardo Malta, produzido pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa e do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, Organizações Sociais que combatem a intolerância religiosa e buscam por maior visibilidade da cultura negra tem por objetivo contribuir com o debate em torno da Lei nº 10.639.03 que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e a inclusão do calendário escolar do dia 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra. A África para mim é uma grande referência da humanidade, é o berço da humanidade, essa energia espiritual que vem dessa base africana que todos nós temos, né? A gente nem tem muita noção disso, do que é essa riqueza africana, essa herança que está no ar e que precisamos perceber mais. É importante saber uma cultura e fazer o brasileiro branco, o negro, o mulato, todos terem orgulho da sua raça, da sua origem. Por que nós brasileiros sabemos tão pouco sobre o continente africano? E como justificar esse desconhecimento se a África é uma importante matriz histórica da nossa cultura? Temos a segunda maior população negra do mundo, menor apenas do que a da Nigéria. Religiosidade, culinária, dança, música, artes plásticas, literatura. O legado africano está presente de forma marcante em nossa cultura, fazendo do Brasil um país múltiplo e original. Reconhecer e valorizar essa inestimável contribuição é uma forma de nós brasileiros, afrodescendentes ou não, descobrirmos quem realmente somos. Nós não queremos excluir a contribuição europeia aqui. Os grupos de descendência europeia que vieram para o Brasil deram ao país. Nós não podemos esquecer disso. Mas também nós não podemos aceitar que a larga contribuição que os africanos deram ao Brasil fique esquecida. Então isso é bom para a sociedade brasileira. O Brasil só vai ser um país justo e moderno, eu tenho sempre dito isso, quando compreender isso. Nós não somos uma nação europeia. Esse é um valor da elite. Dominante não é um valor do povo. E o interessante é que os setores dessa mesma elite, quando quer se mostrar popular fora do Brasil, tem que dizer que sabe sambar. É impressionante isso. Eu já viajei várias vezes fora do Brasil, para a Congresso e tal, e isso é muito comum. Quando você quer um valor de ser brasileiro, não é o violino que você toca e nem é o piano que você toca. Eu tenho que ser o pandeiro, o tantão, o tamborim. Então você observa que aquilo que dá uma identidade para o exterior de ser brasileiro está ligado à cultura negra, ou seja, à capoeira. Não é a polca. Então é uma loucura que você consiga, para fora, ter essa identidade e internamente você não tem. Então acho que você aceitar que os africanos civilizaram, participaram da civilização da sociedade brasileira, isso ganha a sociedade brasileira. Isso tem impacto na questão social, tem impacto na questão da criminalidade, você aceitar como sujeito. Então acho que isso é que é importante para todos nós. A África Subsaariana tem uma longa história, uma longa história de desenvolvimento, uma longa história que inclui a formação de reinos, que inclui aldeias também, muitas aldeias espalhadas, mas cada qual dotada de uma personalidade e de uma cultura própria, que inclui cidades litorâneas com uma longa experiência também de contato com o mundo exterior. Se nós formos olhar, por exemplo, a África Oriental, essa África banhada pelo Oceano Índico. Quando os portugueses aqui chegaram no século XV e no século XVI, eles mesmo se surpreenderam com o desenvolvimento dessas cidades litorâneas. Na verdade, a escravidão, tal como praticada pelos portugueses, pelos espanhóis nas Américas, elas correspondem a como se fosse um recuo ao longo da história, porque a instituição da escravidão no Ocidente, ela havia sido abolida a partir do declínio do Império Romano. Mas no período que se seguiu as grandes navegações, o mundo europeu voltou a praticar a modalidade do trabalho escravo, porque esse foi o mecanismo encontrado para que eles pudessem explorar as riquezas que se encontravam no continente americano. O deserto do Saara forma uma espécie de barreira natural que divide o continente em duas partes muito distintas. Ao norte, uma organização socioeconômica muito semelhante à do Oriente Médio, formando um mundo islamizado. Ao sul, a África Negra. Os africanos que foram trazidos à força para o Brasil eram, em geral, identificados pelas regiões de captura. Os termos negromina, negro congo, negro angola englobavam aleatoriamente dezenas de grupos. Os escravizados eram identificados também pelo grupo linguístico. Bantu e Yorubá eram os mais comuns. Muita gente pensa que a África é uma terra selvagem e que só se civilizou depois que os europeus chegaram. A África nada tinha de selvagem. Antes de os portugueses chegarem, que aconteceu em 1400, por aí assim, a África tinha muitos contatos com a civilização árabe. Havia na África nações que usavam o alfabeto árabe, que tinham leis, que tinham universidade, ou seja, centro de estudos, tinham uma arquitetura desenvolvida, tinham literatura oral e escrita. E essa ideia de que a África era selvagem não é uma ideia verdadeira. Ela não se comprova com os fatos. Os bantos habitavam o sudoeste e o sul do continente, onde atualmente estão Mali, Mauritânia, Camarões, Congo, Moçambique e Angola. Eram agricultores e viviam também da caça e da pesca. Banto, como sabemos, não é uma etnia, não é um grupo, é um tronco linguístico do qual derivam várias línguas na África subsaariana. Enfim, compõe, na verdade, um arcabouço cultural compartilhado por esses povos que falam as línguas derivadas do banto. Na costa do Marfim, na costa do Ouro, os negros já tinham várias legislações que eram mais adiantadas do que na Europa. É preciso saber também que o trabalho artesanal, o trabalho de universaria, o trabalho de escultura, era muito mais importante, muito mais desenvolvido que várias partes da Europa. A arte africana não é uma arte mercenária, é uma arte comunitária, é uma arte social. Quando eu fui no porto, que eu vi de onde partiram os escravos também, para cá, para o Brasil, aquilo me emocionou muito. Porque eu achei artefatos da cozinha maranhense. Eu encontrei caldeirão, que na cozinha do Maranhão tem. Eu encontrei fulgareiro, que na cozinha do Maranhão tem. Encontrei abano, que a gente usa para abanar o fogo do fulgareiro no Maranhão. Isso aqui eu encontrei lá. Encontrei grelha e colher de pau. Eu digo, essa tribo deve ter aportado lá na Rua do Norte, em São Luís. Os Yorubais eram provenientes de regiões próximas ao Golfo da Guiné, África Ocidental, que corresponde atualmente a países como Guiné, Costa do Marfim, Porquinafaso, Gana, Togo, Benin e Nigéria. Eram divididos em dois grandes grupos, auaças, mandingas e fulas, islamizados. Yorubais ou nagôs, gegês e fantiaxantes. Em Salvador, os escravizados saídos dessa mesma região, que no Rio de Janeiro vão receber a denominação de pretos mina ou pretas mina, em Salvador, eles poderão ser chamados de nagôs. Os Yorubais, que eram grupos que compartilhavam também uma língua próxima ou aproximada, com vários dialetos locais, que era o Yorubá, eles, no tráfico de escravos, algumas vezes, eles vão receber o nome de Mina Nagô e na Bahia, de Nagô, simplesmente. Os não-islamizados eram conhecidos como Yorubá, por causa da língua ainda falada nos dias de hoje nos terreiros de Candomblé. Dominavam a agricultura, mineração, urivesaria e metalurgia. Usavam sistemas matemáticos elaborados e tinham conhecimentos de astronomia e de medicina, que serviram de base para a ciência moderna. A África, primeiro, é um continente muito grande, né? E ali havia de tudo. Havia povos que viviam em aldeias, havia povos que viviam em cidades, havia povos que tinham organização política centralizada, com Estado, ministros, leis, burocracia, exército. E havia outras que não tinham nada disso. Enfim, a África é muito variada. No Brasil, a mistura de várias culturas e nações africanas deu origem a um novo povo, que na condição de africano, se tornou brasileiro. Uma das matrizes culturais que faz a cultura brasileira, que faz o ser brasileiro, que faz a cabeça brasileira, que faz a filosofia de vida brasileira, é, sem dúvida, a matriz africana. A história da presença negra no Brasil é uma história de resistência em que a cultura foi um instrumento de luta. E começa ainda no século XVI, quando os primeiros escravos chegaram ao Brasil. A ideia de que os escravos que vieram da África não resistiram à escravidão é uma ideia falsa. Por que falsa? Não porque alguém, uma pessoa, um historiador, resolveu falsificar a história. Não é por isso. É que o nosso conhecimento da história era pequeno até hoje. Nós conhecemos no Brasil muito a história dos senhores, a história dos governantes, a história dos chefes militares, a história dos grandes empresários, mas pouco estudamos até hoje a história do povo, a história dos trabalhadores, a história dos que não têm emprego, dos que são explorados. Contexto de Jéssica Moreira, roteiro e locução de Valdir França, especial para o canal Mídia Play. Váááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá